Olá, o vídeo de hoje é o primeiro de uma série de vídeos que irão falar sobre o modelo de Diamond, que no caso ele é muito similar ao modelo de Ransi-Cas-Cupmans, que ele busca falar um pouco sobre como as famílias irão tomar suas decisões de poupança, com base em otimizações. Em oposição ao modelo de Ransi, o modelo de Diamond é um modelo de gerações sobrepostas baseadas na hipótese do ciclo de vida, visa determinar a taxa ótima de poupança da economia, possui famílias nascendo e morrendo em todos os períodos, sendo que as famílias vivem em dois períodos. Em todo o período de análise, haverá agentes novos e agentes velhos. Note também que com isso o modelo será de tempo discreto em vez de um modelo de tempo contínuo. No primeiro período, as pessoas nascem, trabalham, utilizando o capital das pessoas que nasceram no período anterior, consomem e poupam, com isso adquirem capital. No segundo período, elas não trabalham, consomem o rendimento do capital, mais a receita da venda do capital e morrem. Em todo período, vão nascer ao todo LT agentes. Então, o crescimento populacional continua sendo dado por uma taxa N, de modo que LT igual a 1 mais N, LT-1, de modo que em cada instante T de tempo, haverá ao todo LT mais LT-1 pessoas vivas. Então, no caso, LT são as pessoas que nasceram no período T, e LT-1 são as pessoas que nasceram no período LT-1 e vão morrer ao final desse período. De forma geral, para todo instante T, nós chamamos as pessoas que nasceram nesse período, essas LT-1 pessoas que nasceram nesse período, de pessoas novas, e as pessoas que nasceram no período anterior, as LT-1 pessoas do período anterior, de pessoas velhas. Aqui, eu vou falar um pouco sobre notação, e eu queria destacar algumas coisas, porque é razoavelmente fácil de confundir. Então, nós temos que C1T representa o consumo do agente jovem no período T, representa o consumo da pessoa que está no primeiro período no período T. C2T representa o consumo do agente velho no período T. Então, é o consumo da pessoa que está no seu segundo período no período T. Então, a utilidade dos agentes, em intratemporal, é dada pela equação 1. Lembra que os agentes vivem em dois períodos. Então, observe que a utilidade no primeiro período, também em formato CR-RA, 1 mais só, taxa de desconto, etc. Mas, C1T, 1 menos θ, sobre 1 menos θ, representa a utilidade do consumidor que está no seu primeiro período, no período T. E, por outro lado, para esse consumidor, a sua utilidade de consumo no segundo período, é representada por C2T mais 1, 1 menos θ, dividido por 1 menos θ. Aqui, repare que C2T e C2T mais 1 irão representar coisas diferentes. Então, em alguns casos, se você quer saber o consumo total da economia no período T, você soma C1T mais C2T. Se você quer saber o consumo total de um agente da economia nos dois períodos de vida que ele está vivo, é C1T mais C2T mais 1. Isso é uma anotação que é muito próxima, isso pode causar confusão. Então, no caso, tome muito cuidado com aquilo que está sendo lido, de modo a evitar esse tipo de problema. E, por fim, terminado de fazer esse parênteses, vamos falar sobre duas restrições. A primeira é que θ é maior que 0 e que ρ é maior do que menos 1. Nós fazemos também algumas hipóteses sobre o comportamento das firmas. A primeira é que a economia produz segundo um modelo de solo, o Harrod Neutro, em tempo discreto, conforme foi falado no vídeo sobre o modelo de solo em tempo discreto. A tecnologia continua crescendo a taxa G, então, AT igual a 1 mais G, AT menos 1. Nós supomos que os mercados funcionam de forma competitiva, de forma que a remuneração de um fator de produção é igual à sua produtividade marginal, conforme expresso aqui nas equações 2 e 3, para juros e salário, respectivamente. E, como hipótese simplificadora, nós vamos tomar que não há depreciação do capital. Para produção em cada período de tempo, nós iremos precisar de capital e trabalho. Os velhos, as pessoas que estão no segundo período no instante T, irão fornecer o capital, enquanto os novos, as pessoas que estão no primeiro período no instante T, irão fornecer trabalho. Ao final do seu segundo período, os velhos vão consumir toda a renda disponível que possuem e morrem. E os jovens, por outro lado, vão ganhar uma renda de trabalho, que é dada por WTAT. Por fim, nós vamos ter que o total de capital no período T mais 1 será dado, então, pela fatia da renda do trabalho dos jovens, que não foi consumida. Então, KT mais 1 igual a LT WTAT menos C1T, conforme a equação 4. Então, WTAT menos C1T é a renda dos agentes que não foi consumida. As palavras da poupança. Para saber o quanto teremos de capital, multiplicamos por LT o número de pessoas jovens no primeiro período, e que serão velhas no segundo período, no período T mais 1. Então, nós continuamos o modelo no próximo vídeo. Obrigado.